E não deixa apagar Segura a música, se cair vai quebrar Nunaire, ô baraiô Nunaire, ô baraiô O que fez que se caminhar O sol que nos filha O sol que nos filha O que eu vou dar o amor Nunaire, ô baraiô Nunaire, ô baraiô O que não tem, o que não tem E para a moda, tem tempo de cor Fundo esse amor O sol que nos filha O sol que nos filha O sol que nos filha Música Música